Bom, hoje eu vim aqui dar uma pescadinha, que ninguém é de ferro, vim com meu pai aqui no Taquari tentar pegar uns tambos, umas carpas, só que tá muito frio, a água tá muito gelada e tá muito difícil mas já saiu uns peixes. E eu vim aqui então gravar um videozinho pra falar sobre o nosso novo produto o Raptor, que é esse aqui, que todo mundo já viu a live que eu fiz, já viu os vídeos, já viu as propagandas mas eu queria gravar aqui na íntegra dentro do pesqueiro mesmo, pra mostrar mesmo a eficácia e como usar esse produto isso aqui é um líquido condutor de hormônio, que tem um hormônio que a gente coloca aqui, um hormônio de atração esse líquido é um condutor pra soltar na água e o peixe vim com uma baita voracidade atrás da tua isca correto? Eu vou ensinar pra vocês como usa o Raptor o pino, pode ser, tá? Galera do tamba aí que curte usar o pino, tá aqui como que a gente pode usar o Raptor? Aonde? Qual produto? esse aqui, ó aqui, ó comprei aqui o beijinho do próprio pesqueiro você vai escar o beijinho tá escado como todo mundo faz, não é assim? ok, aí você vai pegar o Raptor e vai dar duas borrifadas cuidado pra não pegar na cara, viu? Porque o cheiro é forte só isso e jogar na água não tem segredo são duas borrifadas não precisa dar mais do que duas é uma de cada lado da isca e ponto ok? essa foi a técnica com o beijinho galera que gosta de massa comprei uma massa aqui mesmo no pesqueiro porque eu esqueci de trazer a minha massa comprei aqui no pesqueiro só pra mostrar então a gente vai colocar a massa no anzol como todo mundo faz vai dar aquele molde nela ó aquele moldezinho que todo mundo faz, né? pesca de pino ou de fundo é a mesma coisa, tá? o mesmo sistema coloca a linha direitinho pra não soltar coloca um carona tá aqui massinha no anzol você vai dar duas borrifadas do Raptor também uma duas e o vento tá em mim puta mas é o cheiro é gostoso é gostoso mas não é vocês vão saber quando pegar são duas borrifadas na massa e joga de fundo também duas borrifadas e joga na massa de fundo no boilie duas borrifadas qualquer isca são duas borrifadas mas nós também temos os outros produtos o Mix Buster que é o meu carro-chefe três ou quatro colheres por quilo da tua massa cabeçuda pacu tamba vários peixes tem o Mix Cloud de blue ice milho verde coco banana frutas silvestres também você pode melar aqui a tua isca vamos pegar aqui o de milho ó isso aqui ó ó é só isso ele tá um pouco líquido porque eu deixei no sol não pode deixar no sol tá gente eu deixei aqui no sol pra gravar não pode deixar no sol porque ele fica um pouco líquido ele quando não tá no sol ele fica mais denso jogou isso daqui ele vai expandir na água expandindo na água atrai o peixe tem proteínas aminoácidos estimulantes de apetite tem um monte de coisa todos esses produtos temos também o hidrolisado de sardinha que é feito da própria sardinha não tem essência o de fígado de boi também feito puro fígado não tem essência nenhuma não tem nada de errado aqui totalmente natural e o de fígado de frango também é natural correto? ah pô não podia faltar a galera usa muito ração furadinha né ração normal guabi todas as rações colocou no anzol vou colocar umas duas aqui opa essa quebrou vou colocar umas duas raçõezinhas aqui ó pronto duas rações no pino e borrifou meu irmão opa duas borrifadas pronto não tem segredo tá pronto é só jogar na água esperar o bocudo chegar e dar a pancada correto? só queria mostrar rapidamente pra vocês espero que todos tenham gostado eu vou colocar o bocudo eu vou colocar o bocudo Tchau.